Fala aí pessoal, sejam todos os caras muito bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez aqui com vocês mais um conteúdo muito top Mais um script muito legal pra Name Fighter Simulator, beleza rapaziada? Bom rapaziada, postei um vídeo recentemente aí de autodup muito bom, porém o script é pago, beleza? É um script muito completo, porém ele é pago Hoje eu vim trazer pra vocês um script free de autodup, beleza? Pra PC e pra mobile também E esse é muito simples rapaziada, tão simples que ele não tem nenhum tipo de key E ele roda em PC e em celular, beleza? Bom, então se você é novo no canal, já gostou da ideia, não sabe usar script no Roblox Eu vou estar deixando dois vídeos aqui no card de como usar script no Roblox e na descrição também, beleza? Lembrando que é um tutorial pra PC e um tutorial pra mobile Porque esse script que rapaziada funciona nos dois dispositivos Então, muito bom E sendo direto ao ponto rapaziada, bora lá ver como que funciona Bom, vamos memorizar aqui que eu tenho somente esses pets aqui, beleza? Eu tenho 29,6 trilhão de Yens E pra gente tá podendo fazer o teste, eu vou dar um data rollback Vou gastar um pouco de Yens e comprar alguns pets Depois a gente vai dar rejoin E teoricamente rapaziada, a gente tem que tá com o mesmo valor que a gente tá agora De Yens e com o mesmo tanto de pets que a gente tá agora, beleza? A gente vai entender durante o vídeo Lembrando que se você joga Blox Fruits e King Legace, tem vontade de farmar sua conta Ou ter umas frutas muito top Eu tô com uma lojinha no meu site que tá com preço muito, muito bom Então olhada lá, confere, porque vale super a pena Mas enfim, apesar, então bora lá É... eu vou tá indo no meu Electron, beleza? Meu Electron aberto, já conected E esse aqui é o script Não tem nada de mais É um script super básico Por isso que ele funciona tanto no PC quanto no mobile E eu vou tá deixando ele muito direto pra vocês, beleza? Lá no meu site é só você chegar lá, clicar pra copiar, colocar no injetor E pronto, mais nada Vocês não vão precisar passar encurtador Porque eu sei o tanto que é chato, beleza? Bom, então, ok A gente já memorizou tudo que eu tinha aqui, beleza? Eu vou abrir aqui então, dar um Execute Só isso, só isso, mais nada É... não vai aparecer nenhuma notificação pra estrovar a gente E o que que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar aqui os Pets Até meu dinheiro dar uma diminuída R$29,6 trilhão Tô comprando tudo automático, ó R$29,5 Bora ver, quem sabe a gente ganha até, às vezes, algum Pets legal E vai lembrar, rapaziada, que o script também serve pra gente duplicar Pets através do Trade, beleza? A gente executa o script e faz o Trade aí dos nossos Pets com outra conta Depois é só a gente dar o Rejoin e os Pets estão com a gente de novo, beleza? Muito simples Bom, já vou deixar por aqui Vou abrir só mais esse, prontinho R$29,4 trilhão E a gente já tá com muitos Pets, ó Como vocês podem ver, estamos com muitos Pets O que que eu vou fazer? Antes de terminar, eu vou voltar no Electron Dar um Execute de novo Pra confirmar, beleza? Porque é muito importante a gente confirmar E em vez de eu sair do jogo, rapaziada Vou fechar o Roblox mesmo, beleza? Vou fechar tudo Pra ter 100% de certeza que vai funcionar E aí eu vou abrir o Roblox novamente Beleza? Vamos aqui abrir o Roblox Vou abrir o jogo de novo Porque com certeza o nosso DUP já vai ter funcionado Vou abrir aqui o Arame Fighters E agora a hora que eu entrar no jogo Eu já vou estar trazendo pra vocês a grande surpresa Bom, rapaziada Entrei no jogo, acabei de chegar aqui E olha lá, rapaziada Olha isso, eu não preciso nem dizer R$29,6 trilhão Vocês lembram? E bora ver os Pets Só estamos com os Pets que a gente estava antes, beleza? Então, rapaziada, isso é muito interessante A gente pode usar pra ter Infinite Spin, beleza? Pra rodar várias vezes o Spin No caso, eu já rodei antes de usar o Script A gente pode usar também no Client Dining Ticket Pra fazer Time Trial E como eu disse pra vocês, mais importante Pra gente fazer Trade Patch, beleza? Se a gente tiver um Patch só Por exemplo aqui De 1,8 bilhão, beleza? Ou 2 bilhão de dano A gente pode transformar ele em 5, né? Ajude-me isso Por que você não fez isso? Bom, rapaziada Eu ainda estou farmando essa conta Pra gente conseguir aí O Trade de acesso, beleza? Com os fragmentos aí do Time Trial Mas enfim, rapaziada O Script é esse aí Vídeo muito rápido Muito bem explicado PC e Mobile, rapaziada Eu acho que eu mereço o like De todos vocês Então se inscreve Deixa o gostei Se você achar que eu mereço E comenta aí, rapaziada O que você mais gostou Nesse script Se você conhece algum script melhor E se eu mereço Ou não o seu like, beleza? Comenta aí Fala, Juninho Você foi muito direto Super gostei Beleza? Que eu vou estar dando Coraçãozinha pro comentário De todo mundo Mas enfim Muito obrigado Se você assistiu até aqui Eu espero que você tenha gostado Espero ter ajudado você Um grande abraço E falou Seus gatos E aí Tchau Tchau Tchau